E aí eles vão tendo no mundo e que o Brasil faz parte dessa estratégia da extrema direita que é de vencer as eleições e depois destruir a democracia por dentro das instituições Isso aconteceu na Turquia Aquele primeiro-ministro de lá chamado Anciel Ordogan Uma coisa assim Quando prendeu juízes, prendeu jornalistas, caçou a licença de empresas E dominou a Turquia A democracia na Turquia não existe mais Portanto aqui no Brasil poderá acontecer a mesma coisa Aí do governo liderado por um elemento Que não tem respeito pelas mulheres Que não tem respeito por negros Que ajuda a dizimar os índios Que acabou com qualquer iniciativa que diga respeito à reforma agrária Portanto é esse cenário que está estabelecido E é esse cenário que a gente tem que alterar E como é que a gente muda isso? Com o povo na rua Com mobilização Com visitas de casa em casa Para convencer as pessoas do risco Que nós estamos correndo Eles já fizeram um bocado de maldade Só verificar a reforma trabalhista A reforma previdenciária E querem aprovar a reforma administrativa ainda esse ano Não é, Reginaldo? Ainda esse ano querem aprovar a reforma administrativa E se ele ganha Dificilmente a gente alterará alguma coisa dessa Portanto a responsabilidade nossa é gigantesca E não sou eu Não é o Reginaldo Não é o Leandro Não é o Max que vai alterar essa realidade Quem vai alterar somos todos nós juntos Não é tarefa para um homem só ou para uma mulher só É a tarefa para o conjunto da sociedade E aí nós temos que fazer o que o Lula está fazendo Que concentrando nos grandes centros As mobilizações do Vira Vota Mas nós precisamos fazer também o que está acontecendo Em cidades pequenas do interior do Brasil E eu dou como exemplo meu querido Maranhão Onde as pessoas estão se organizando por conta própria Que estão indo às ruas E está indo multidões de pessoas nas ruas Pessoas comprando muitas vezes uma camiseta A pessoa tem pouco Mas vai lá e compra uma camiseta vermelha Compra um pano vermelho Organiza Chama as comadras e vai para a rua Isso está acontecendo no Maranhão Está acontecendo no Ceará Está acontecendo no Rio Grande do Norte E no restante do Nordeste Isso vai acontecer muito mais Eu não sei se vocês viram nas redes sociais Mais um ataque que o capitão Capiroto fez ao nordestino Primeiro ele tinha dito que o nordestino tinha que comer capim Nós já ficamos zangados Depois ele agora diz Que o Lula só ganhou no primeiro turno Por causa dos analfabetos do Nordeste Quando o Nordeste É o país que mais É a parte do Brasil que mais teve crédito Desde o jornalismo Por causa do Castelo Branco Escritores Poetas Não é? E tem riqueza Agora eu fiz um vídeo dizendo que lá no Nordeste A gente tem diamante Tem ouro Tem gás natural Tem praias Tem aveneiras do Nordeste Mas também tem cabra da peste Que não aceitam a miséria como esse Bolsonaro Portanto nós precisamos ajudar o Nordeste A virar um jogo E a responsabilidade Está aqui sobre nós Portanto essa plenária é para isso Para organizar A nossa ação aqui na Ceilândia Durante os próximos 24 dias Esse comitê aqui Que era o comitê Chico Leandro Ele passa a ser comitê Lula presidente Reginaldo Está fazendo a mesma coisa Com o comitê que ele tinha aqui na Ceilândia Também transformado Em comitê Lula presidente E aí somos nós A federação Mas nós estamos chamando todos Que queiram aderir Porque não é uma tarefa Só para os partidos Da nossa federação Nós estamos conversando com outros partidos Estamos conversando com personalidade E o entendimento que eu tenho É que esse momento é muito parecido Com o que foi a luta pelas diretas já Quando nós unimos De Tancredo Neves A Lula Passando por Brizola Ulisses Guimarães Franco Motor e outro Portanto Na nossa luta nesse momento Cabe todo mundo Que quer democracia contra a barbárie Todos Brasileiros e brasileiras Que quiserem lutar pela democracia Estarão junto conosco Que serão muito bem acolhidos Eu tenho conversado com empresários Vou conversar com mais empresários Tentando convencer a eles Do momento gravíssimo que a gente vive E dar a possibilidade de ter eles Trazer sindicalistas Trabalhadores e trabalhadoras Para concluir Eu fico imaginando O que que leva uma professora A votar no Bolsonaro O que que leva um servidor público A votar no Bolsonaro O que que leva um vigilante A votar no Bolsonaro O que que leva uma dona de casa A votar no Bolsonaro A não ser a desinformação E a ignorância Portanto a gente tem que Catequizar essa gente E fazer com que eles saiam da escuridão E venham para a claridade Seguindo um farol Chamado Luiz Inácio Lula da Silva Porque junto conosco Vai Redimir essa nação Tanto essas são as minhas palavras Iniciárias Depois nós vamos partir Para a organização Antes porém Ouvindo aqui o companheiro Reginaldo Vera Ouvindo aqui o companheiro Ouvindo aqui o companheiro